Estou aqui em Varanasa, na Índia, a cidade mais caótica, suja, feia e fedida que eu já conheci. Estou aqui em Varanasa, na Índia, a cidade mais caótica, suja, feia e fedida que eu já conheci. Estou aqui em Varanasa, na Índia. Estou aqui em Varanasa, na Índia, a cidade mais caótica, suja, feia e fedida que eu já conheci. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL